Olá! Sabe o que é chato? Eu vou contar o que é chato. Pra quem não citou coisa, isso daqui são cartões. Um é a carteirinha da minha faculdade, o outro é o meu CPF e o outro é o meu cartão de crédito. Agora você imagina, tô lá no barzinho, de repente vou passar o cartão e tá essa coisa. Olha, eu vou mostrar pra vocês o contor, tá? Tá vendo? Como balança. Sabe como é que aconteceu isso? Então, eu tenho um carro, né? E onde eu moro tem um sol. Onde vocês moram também tem um sol. Mas aqui onde eu moro, o sol, ele é muito forte. Ele é tão forte que esses três cartõezinhos lindos, eles estavam no meu carro, em qualquer lugar do carro, assim. Tipo, não precisava estar num lugar que, nossa, super aqueceu. Não, não super aqueceu. Olha, ele apenas estava lá. É porque não tem lugar pra eu pôr no meu cartão de crédito, esconder dentro do carro. Não, não dá. Enfim, a hora que eu voltei pro meu carro, o cartão tava lá. Tá torto. Disluído. E aí eu falei... E agora? Fudeu. Pois é, e é nesse vídeo que eu vou tentar consertar isso, né? Porque qual é a graça de você ser uma vlogueira e ter um cartão de crédito amassado? Se você não pode tentar passar um ferro de passar roupa nele num vídeo. É exatamente. Então tá, vamos lá. Então tá, gente. Não vai dar pra me ver agora. Eu peguei uma tábua preta, o ferro e uma toalhinha. E agora vamos testar. Vamos começar pelo menos o significante que é meu CPF. Porque cá entre nós, o CPF não serve pra nada. Então tá, a toalhinha tá aqui, o cartão tá aqui em cima. Ótimo, essa joaninha torna a atitude totalmente profissional. Meu cartão tá aqui e eu vou aquecer. Por enquanto não tô sentindo nada, mas dá pra sentir que ele tá mole. Nossa! Ele tá muito mole. Olha, agora é o momento que eu moldo ele. Muito inteligente sou. Vamos aquecer mais. Vou precisar de alguma coisa pra eu deixar ele reto. Será que isso serve? Tá bom, agora a gente vai fazer mais uma vez e depois eu vou prensar ele nisso. Agora eu vou ficar aqui pressionando até esfriar. Mas certeza que vai ficar reto porque tem uma tábua embaixo, né? Agora vai, hein? Eba, voltei a ser gente. Com meu CPF 97% reto. Agora a carteirinha da faculdade. Tomara que todas sejam feitas do mesmo material, porque senão vai dar merda. Retinha! Ai, mas eu tô craque nisso. Agora é o cartão de crédito, que é o mais importante. Eu deixei pro final pra fazer aquela suspense. Aquela, aquela suspense. Peraí que eu vou... Peraí que eu vou tentar não queimar meu rosto e já volto. Bom, o cartão de crédito tem chip, né? Então já fico preocupada. Esse eu vou fazer uma camada dupla. Ai! Minha coxa! Bom, querido, fica reto porque eu cansei de ir no restaurante e pagar com essa coisa torta de bêbado. Vixe, ainda tá torto, hein? Ok, vamos tentar de novo. Mas não gostei que tá torto. Já fiquei chateada. Vamos! Agora tem que ir, hein? Ai, que cartão bonito! Ai, que cartão bonito! Lindo, 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 lindo! Ai, que cartão lindo! Tive um momento Anitta aqui, né? Então tá, gente. O vídeo de hoje foi esse. Estou muito feliz pela experiência. Muito bom ter compartilhado com vocês, porque não deu merda. E é isso. Esses meus últimos três vídeos que estarão aqui na tela. Um aqui pro meu CPF, outro aqui pra minha cartininha de estudante e outro aqui pro meu querido cartão de crédito que voltou a ser reto. E é isso aí. Se um dia vocês danificarem os cartõezinhos de vocês, igual eu, de ficar torto, já sabem. Pega a toalhinha, pega uma caixinha, uma coisa reta, um ferro e manda ver. Então tá bom. Então tá bom? Então tá bom. Tchau! Tchau!